Bora montar-se criança Vem meu ursinho querido, meu companheiro, ursinho pimpão Vamos sonhar aventuras, voar nas alturas da imaginação Como na história em quadrinhos, eu sou a Sininho, você Peter Pan Vamos fazer nossa festa, brincar na floresta, ursinho Tarzão Enquanto o sono não vem, eu sou o chapéuzinho, você meu galã Dança também, pimpão, pelo salão, pimpão É tão bonita nossa canção Manhã já vem, pimpão, dorme, pimpão, pimpão O sufogado não tem missão Vem meu ursinho querido, o ator preferido da minha estação Vou te sonhar colorido, pegando os bandidos na televisão Vamos deixar o cansaço dormir no abraço, meu velho amigão Não fique triste, zangado, seu filho de lado, te jogo no chão Ah, meu ursinho, palhaço, seu circo é um pedaço do meu coração Dança também, pimpão, pelo salão, pimpão É tão bonita nossa canção Manhã já vem, pimpão, dorme, pimpão, pimpão Urso folgado não tem missão Valeu, valeu, valeu Obrigada Um abraço Eu tinha um ursinho Não era pimpão, mas eu tinha Valeu, valeu Quando eu era menininha, uns anos atrás aí Valeu 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 Valeu